Galera que me presentou o que eu ganhei RMAK Respeita a minha história Está escrito aqui embaixo É o boné que a galera faz Inclusive o Luiz e o... É o Luiz que cuida da nossa agenda E o Felipe Belaúcho Mandava um presente para mim aqui O que eu achei mais bacana ainda é isso aqui Esse lojinho Para a gente carregar os bonés Os bonés da gente Fechou Cabe uns 5 bonés aqui Pronto Vai de 12 E por favor, solte alguns lá no... Lá no meu Instagram para vocês Adorei, um presentaço Aqui tem 5 bonés aqui dentro Até mais E o gostoso é que vocês não amassam O boné da gente tem esse negócio de amassar A gente coloca na mala, amassa 10, um presentaço para você dar para alguém Sugestão aí, hein Valeu! Respeita a minha história Tchau 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 Tchau